Moraó deu uma ordem pra poder matar E diriam o seu irmão ao observar Na beira do rio Nile ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Moraó deu uma ordem pra poder matar E diriam o seu irmão ao observar Na beira do rio Nile ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda Olha lá Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Olha que aonde Miriam Aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê